Olá, viajantes! O turismo social do Sesc Maranhão convida você a participar do game virtual Viaje Sesc, edição Alcântara de Encantos, para que você, além de informações sobre a cidade de Alcântara, tenha a possibilidade de ganhar prêmios incríveis, como kit brindes contendo camisas e bolsa do Sesc e cortesia em passeio do turismo social do Sesc para você e seu acompanhante. Vale a pena, não é mesmo? O jogo é simples e será dividido em três fases. No episódio de hoje, a nossa guia de turismo passará uma pergunta e você terá até a próxima quinta-feira para descobrir qual é a resposta. E para participar, basta seguir esses passos. Primeiro, veja o vídeo com atenção e descubra qual a resposta correta. Segundo, para responder, se você está vendo este vídeo no Facebook ou YouTube, o link está na guia na nossa publicação. E se estiver vendo no Instagram, vá até a bio do nosso perfil e encontre o link Game Viaje Sesc. Terceiro, basta inserir os seus dados, responder a pergunta e pronto, você já está dentro do jogo. Entendidas as regras? Então, vamos começar o jogo. Agora, preste atenção nas dicas do guia de turismo e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o jogo com seus amigos. Até quinta-feira da semana que vem! Olá, meu nome é Ana Caroline, sou guia de turismo da cidade de Alcântara. Convido vocês a conhecer várias curiosidades dessa bela cidade através do game virtual Viaje Sesc. Alcântara é uma cidade com várias histórias para serem contadas, muitas felizes, mas algumas que remetem a tristezas de tempos antigos. A resposta dessa pergunta representa muito Alcântara, pois no mesmo local que alguns comemoravam a chegada, outros choravam a partida de seus entes queridos. E então, sobre qual local de Alcântara eu estou falando? E não esqueça, para participar, encontre o link do game, responda a pergunta corretamente, semana que vem eu volto e vou te mostrar a resposta. Até lá! Tchau, tchau!